O Rei Pelé anunciou através das redes sociais que voltou para o hospital em São Paulo para dar continuidade a um tratamento médico. Em setembro, ele retirou um tumor do intestino. Em janeiro deste ano, Pelé retornou ao hospital para dar sequência ao tratamento do tumor. E agora, quase um mês depois, o ex-jogador voltou ao hospital para dar sequência na luta contra o câncer. O ídolo do futebol vem passando nos últimos meses por repetidas internações. Mas, claro, não é que fique a nossa torcida aí pela recuperação do Pelé. Também é esse o desejo de todos os fãs do atleta. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que é notícia hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade. 24 horas por dia.